Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like e, meu, uma coisa muito séria, ó Se esse vídeo aqui não bater 15 mil likes, eu não vou continuar com a série de Saruto, galerinha Porque, não sei, às vezes eu acho que vocês não gostam, às vezes eu acho que vocês gostam demais E não sei se é o YouTube que não entrega o vídeo pra vocês Por isso que eu falo, galera, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Que é assim o YouTube vê que você gosta dos vídeos e te entrega todos os vídeos, beleza? E também ativa o sininho, galera, ativa o sininho que você recebe todos os vídeos certinho, beleza? Então, mano, faz essas três coisas Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Todos os dias temos vídeos, beleza? É um pequeno recado aqui pra vocês, então, meu, fiquem com o vídeo agora Deixa o seu like e manda aí pros seus amigos também porque é muito importante, beleza, galerinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora Amo vocês, lembrando que tivemos dois vídeos já hoje Então dá uma passagem no canal que é nóis, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu, falou e tchau! Minha visão Onde que eu tô? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu fiquei muito tempo sem chakra O que aconteceu comigo naquele lugar? Eu não tô mais naquele lugar, mas Eu não consigo me mexer Não sei Meu Deus do céu Todos, escutem Hoje é a grande inicialização Para atirar totalmente o chakra desse garoto Então todo mundo comigo, faz palavras Wataka Shun Lilauka Shun Olá Ah, então você está aí, buroto Ah, 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 ah Você, você que Você vai fazer realmente o ritual em mim? Não, 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 não Nós que vou Olha na minha mão Olha aqui na minha mão Não, não, não O meu Tenseiga O meu Tenseiga Você devolve ele pra mim Eu vou tirar todo o seu chakra Para alimentar o poder maior Shukata Iga Hora Mashi Oh Kutakra Kale Shun Boruto, você não sabe Mas você está ajudando muito a gente Boruto, por seu chakra Até temos que te agradecer Por esse seu chakra imenso Seu maldito Seu maldito Eu vou matar você Todos juntos Tenha dor e o poder para mim Para atirar dele agora Com o meu cajado Na verdade Mas é que o Sharingan Não, não, não Não peguei Não, não, não Calma, calma Calma, calma Meu pai, o Jempo Izuni, Izuni Calma Ele vai ficar meio louco Se ele descobrir Tá, calma Tio Sasuke Cuidado, Tio Sasuke Eles estão aqui Cuidado Boruto, a gente tem que ir logo Levanta logo Me dá Deixa eu dar um pouquinho De chakra pra ele Aqui Muito bem Tio Sasuke Eles estão aqui Por que que está todo mundo parado Eu tenho que te explicar depois A gente tem que ir rápido Senão ele vai acabar isso Vamos logo Não, não Eu não posso ir, Tio Sasuke Eu estou esquecendo uma coisa Eu não posso ir O que que você está esquecendo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu preciso Ai, o que eu vou fazer Vamos logo A gente tem que ir logo Depois a gente busca o Tsega Vamos lá, vem Ai, não Eu posso ir, Tio Sasuke Cuidado, cuidado Logo, Tio Sasuke Ele está Ele é uma criança Calma Ele não vai conseguir Aguentar Eu não vou aguentar Izuni, Izuni Aguenta mais um pouquinho Izuni Lembra do nosso treinamento Izuni Vai, vai Aguenta mais um pouquinho Meu Deus do céu Calma, Izuni Calma Só mais um pouquinho Ai, ele está muito tranquilo Aí, peguei, peguei Vomitou, vomitou Vomitou Ai, meu Deus do céu Segura em mim Segura em todo mundo Segura em todo mundo Vai, vai Vai, vai Todo mundo pensando na vila Vai Três Dois Um I A A A A A Por que A gente está no banheiro É, por que Quem que pensou que a gente estava no banheiro Quem que pensou que a gente estava no banheiro Eu não pensei não Foi o, foi o bruxo Sergente, foi o bruxo Não fui eu não Eu só queria estar na minha casa Izuni Ai, eu estava vontade de fazer xixi Ai, eu perdi o banheiro Ai, meu Deus do céu Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vai, peraí Eu vou tirar a água do joelho Peraí Fecha a porta aqui Tio Sassi, o que aconteceu ali que eu não entendi nada até agora? Então, né Você acabou de presenciar o poder do meu filho Izuni Eu Esse Magenkyou Sharingan dele, então ele consegue parar o tempo? Sim, ele parou o tempo, só que ele consegue colocar as pessoas que ele quer É, no tempo também, tá ligado? Tipo, quando eu tiver parado o tempo, ele pode botar você É, junto com ele, entendeu? Usando o poder também Dos Otsutsukes? É, aquele cara que colocou a marca em você, lembra? Meu Deus, por que você nunca me contou? Por que você nunca me contou que ele tem esse Magenkyou? É porque você não precisava saber, entendeu, Boruto? Ah, meu Deus Então você estava lá, você viu o seu ano capturado Você voltou na vila, chamou o seu filho e foi lá me salvar, é isso? É, porque era o único jeito, não A gente ia morrer, né, senhor Boruto? É, mas eu não peguei o meu olho, meu Deus do céu Ah, é verdade, eu esqueci Você não... É, lembra que a gente esqueceu lá? Você não pegou o meu olho? Não pegamos, e agora, Boruto, e agora? Ah, não, não, não Ah, vamos colocar uma garrafinha de vidro no lugar? É, bora colocar, então Ai, 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 ai Eu vou colocar um Sharingan em você, não é, Boruto? É, eu não quero um Sharingan Eu quero o meu Tenseigan Mas o Tenseigan é mó fiaco Não, e agora como que eu vou derrotar o Kawaki sem o meu Tenseigan? Boruto, Boruto, calma, calma Vai destruir tudo, vai destruir tudo, Boruto, calma Calma Que engraçado Eu trouxe o Tenseigan, Boruto Você pegou o meu olho? Sim Eu só tava te zoando Ah, e agora? Você acha que você consegue colocar ele dentro do meu olho? Hum, a gente... Ô, filho, pega lá o kit médico nosso lá Ah, mas tá lá fora? É, tá lá fora, lembra que eu deixei ali fora? Ah, tem que tirar um pouquinho Tenseigan pra sair, peraí Ai, meu Deus do céu Eu acho mais fácil você colocar sem kit médico, tio Sasuke Ah, deixa que eu pego aqui, rapidão Ah, tu quer deixar seu olho tudo sangrando? Ah, mas não vai sangrar, Sasuke Eu só quero ter o meu Tenseigan de volta Pronto Tá, vai Com licença Fica... Fica... Ok, isso, muito bem Ok Eu não acredito que ele virou porquinho Uchiha Ai, não importa o porquinho Uchiha Só coloca o meu Tenseigan de volta Quero voltar a enxergar desse lado Pera, deixa eu pegar... Pera, deixa eu passar algodão aqui Pera, ó Aqui... Muito bem Muito bem Aqui, ok Agora... Acho que agora... Ah... 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 Oink, 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 oink Porquinho Tinha, fica pra trás Vai pra trás Oink, oink O meu olho... O meu olho, tio Sasuke, ele voltou Ele voltou No... Eu não acredito nisso Oink, oink, oink Por que você tá com essa transformação, Izuni? Oink, oink, oink É verdade porquinho Tinha, por quê? Oink Sabe essa transformação Que eu fosse um bacon Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, mas tio Sasuke... Ele gosta de fazer essas coisas Eu tô com medo de uma coisa O quê? Agora que vocês, tipo, me salvaram de lá Até... Muito obrigado a você, tio Sasuke Também... Muito obrigado, Izuni Vocês me salvaram muito Que eu não tinha como me mexer lá É... Eles vão ver que eu não tô mais lá, sabe? E eles vão vir a qualquer custo Buscar esse fruto do poder Então a gente tá meio que em perigo Então eu tenho uma ideia, tio Sasuke Hum... Eu acho que eu vou sair da vila Não, não Boruto, de novo com essas ideias Porque eles vão vir com tudo assim pra cima da gente Eles querem esse fruto do poder cujo que custar Então eu acho que eu vou dar um tempo da vila E vou ficar sozinho Porque... Não quero pôr a vida de vocês em risco Relaxa Boruto Eu... Eu tô aqui para te proteger Não, Izuni Pera, Izuni Deixa eu falar com ele Ó... Ó, Boruto Tem que entender que eu teve... Eu tinha uma ideia Só que... Antes da gente ir por outro planeta Hum... É... Eu esqueci de te contar pra você, entendeu? Essa ideia Ai, você... Que que você esqueceu de contar? É porque... Talvez exista algum modo de você ficar bem mais forte Um modo de ficar muito mais forte? Sim Sabe meu olho, né? Que eu consigo utilizar o Hinegan junto com o meu Sharingan, não tem? Sim Eu não sei nem como você consegue controlar dois olhos diferentes Numa mesma pessoa Eu não sei como você faz essas coisas, não Ai, acho que eu peguei o meu pai É tipo... Tipo o Saruto Que ele consegue também, né? Só que tipo, não consegue no mesmo olho, né? Sim Mas tipo assim... É... O que que a gente pode fazer? A gente... Eu posso te ensinar um treinamento que eu tenho Pra conseguir controlar os dois olhos ao mesmo tempo no mesmo olho, entendeu? Então a gente vai aperfeiçoar... Lembra que aquele cara falou que você podia melhorar o seu T-Sega e tal? Sim, eu lembro Então a gente vai treinar o modo de a gente aperfeiçoar o T-Sega E... Meu Deus do céu Mas será que isso é possível mesmo? Não tá na... Eu não tô na fase final do meu T-Sega, não? Sim Lógico que não Ainda mais por causa do Joga, né? Que é o olho especial que você tem, né? Sim, sim Então a gente vai melhorar mais ainda esse seu T-Sega Muito mais Então a gente vai fazer realmente isso Um treinamento puxado Ai, meu Deus do céu Mas... Isso é bom porque o Izuni também vai, né? Senhor Izuni Nossa, eu vou ficar muito mais forte Eu vou... Você vai ficar sem sorvete, entendeu, Izuni? Sem sorvete Não... Você falou que se eu fosse ajudar o bolo do T-Sega e a gente com sorvete Hã? Meio que... O que? O Manga em que o Sharingan não desperta no Uchiha quando ele tem alguma emoção muito forte ou alguma coisa muito emotiva Então, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu pra ele despertar o Manga Kill dele? Ah, e lá vem o quê? Ai, eu tava lá no tatame do Uchiha, né? Treinando e tal, e o que aconteceu? Começou a acontecer aquelas coisas estranhas Do nada teve um ser que é muito rápido mesmo, um ser sombra, é tipo uma sombra, parece uma sombra mesmo Certo E quando ele veio me atacar, eu senti, tipo, tudo rápido, tudo mesmo, muito rápido, entendeu? Mas nesse momento que tava tudo rápido, eu pisquei os olhos e ele tava no chão, parado já, essa sombra Então... E praticamente, pra me defender, ele ativou o Manga Kill dele Vai, He-Man! Meu Deus, ele é igual o Saruto, né? Ele é bem doidinho, né? Meu Deus É por causa desse mundo, o novo ninja, né? Entendeu? Os ninjas são diferentes hoje em dia Ah, eu não sou diferente, não! Tem que entender que depois da guerra não tem mais ninja que nem antes, entendeu? Ah, você tá falando que os negórias são piores do que antigamente? Não é que sejam piores, pode ser até mais fortes, só que o jeito deles, entendeu? As emoções não são que nem antes, tipo, de perder um familiar que nem o seu pai, entendeu? Ah, entendi Ah, então tá, tio Sassi Então a gente vai começar esse treinamento, quando? Agora? Depois? Bom, a gente vai começar o treinamento, só que uma coisa, você não vai poder comer mais aqueles cheeseburger tudo gorduroso que você come todo dia Ah, mas eu gosto de um cheeseburger desde quando eu era criança! Vou fazer, não, vou fazer um regi pra você, pra você treinar Boruto, 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 oi, oi Zuni A gente podia, já que hoje é o último dia, a gente podia ir lá comer muito sorvete e cheeseburger Ai meu Deus, eu não tenho uma autoridade pra isso, eu quero muito, vamo Vamo, vamo, vamo Tá bom, cês, cês podem hoje, mas amanhã começa o de vocês dois Cês dois vão ter que comer saladas, frutas, verduras, essas coisas, entendeu? Ai meu Deus, cê tá parecendo meu pai, meu Deus do céu Ah, eu sou seu tio Saski, entendeu? Tio Saski Tá, tio Saski, será que meu terceiro pode até trocar de cor, sei lá? Talvez sim Quem sabe as cores que você pode fazer Vai virar- Vai virar tudo colorido, vai virar tipo azul-luto Ah, vamo comer o hambúrguer logo, vai! Ai meu Deus do céu Eu peguei o cachorro no tio Saski, vamo! Tchau, Volt! Pede o que que você pegou? Pega o cachorro no tio Saski Vamo, Izuni, tudo na conta do tio Saski Vai, 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 vai!